Um homem cego que é um astro da sanfona. Ele toca com o instrumento em cima da cabeça, deitado, com o cotovelo e até o queixo. Como se não bastasse, ainda é um repentista de mão cheia. Inventa letra e música na hora e faz duelo em público com qualquer músico que tente fazer igual. Doro do Brazamundo e Jezão do Vale. Diz-me igual você, já vou dentro da viola. Dois repentistas de língua afiada. Com a sanfona na cabeça eu agora vou falar. Agradece essa moçada, vem aqui prestigiar. O repente tem sotaque nordestino, mas aqui nós estamos no norte de Minas. Vamos conhecer melhor essas duas feras. Pra tirar o leite, fazer queijo, eu tiro o sono. É um tesouro, a vida do caipira. Eu canto um verso bonito, ouça que eu vou te falar. O sanfoneiro é o doro do Brazamundo. E que sanfoneiro. Eu faço marabarismo com essa sanfona. Malabarismo com sanfona? Exatamente. Ah, vá. O que você faz de malabarismo? Olha, eu toco com a sanfona na cabeça, toco com a sanfona nas costas, com o queixo, com o cotovelo. E deitado no chão também. E deitado no chão também? Também deitado. O que que é isso, rapaz? Eu quero ver. Com o queixo, com a cabeça, nas costas. Não é fácil não, hein? E vou tocar deitado. Deitado? É, vou tocar deitado. Vamos ver, então. Você começou a tocar quando era molequinho. Tinha lá seus 10 anos de idade. 10 anos de idade. Brazamundo é um distrito rural na região de Salinas. Doro já mora na cidade desde os 20 anos. Aqui, ele se tornou um músico profissional. Doro é deficiente visual. Mas isso não o impede de tocar e nem de atravessar a represa da cidade a nado. Doro tem três filhos, todos muito orgulhosos do pai. Me disseram que além de você cantar músicas tradicionais, já conhecidas, você também é bom no improviso. Me disseram que você também é repentista. E me disseram também que você aceita desafio. É. Se tiver alguém que quiser desafiar um repente comigo, eu aceito. Você aceita? Aceito, aceito. Então, eu vou chamar um cidadão que está entrando na sua casa agora. Está invadindo o seu lar aqui. Já começa invadindo. É um tesouro a vida do caipira. Ele tem 44 anos de idade e aos 15 já tocava guitarra, violão e contrabaixo. E foi com essa idade, 15 anos, que ele descobriu a viola e se apaixonou pelo instrumento, tornando-se um dos mais importantes repentistas do Vale do Jequitinhonha. Como é que você descobriu a viola? Como é que foi? Eu estou vendo que tem aqui um adesivo de Tião Carreiro. Tião Carreiro, o rei da viola, o rei do pagode. Você é o seu grande ídolo da viola. É o meu grande ídolo da viola. O meu primeiro pagode, uma bomba que surgiu. Foi o pagode em Brasília que até hoje não caiu. E como é que surgiu a viola na sua vida? A viola, eu cheguei para o meu pai. Meu pai era acordeonista. Eu falei, pai, eu estou tocando demais. E toquei violão para ele, rock. Ele olhou assim e falou, ah, toca nada. Aí fui lá dentro, pegou um Elipedo, Tião Carreiro e botou um ponteiro de viola. Falou, se você, o dia que você tocar isso aqui, aí eu vou dizer, você toca. Jezão seguiu tocando sem compromisso até que um dia conheceu o grupo do Edson Gaúcho. O que aconteceu? O dono da banda gostou da apresentação dele e você se integrou a esse grupo gaúcho. A esse grupo gaúcho. Rodando no Brasil. Fiquei dois anos mesmo. Nesse período, o violeiro virou repentista e voltou para Salinas com a novidade na bagagem. Então, vamos ver como é que é isso. Obrigado, minha gente, obrigado, meu bovão. Eu canto um verso na hora, eu falo de coração. Quero que canta comigo o meu amigo Jezão. Jezão provoca Doro Usa o brinco na orelha, minha orelha ela é furada Mas eu sou Jezão do Ale, venho lá da ressacada Digo um verso de improviso, do brazal mundo eu sou fã O orelha está furada, quem furou foi sua irmã Doro não deixa barato Me respeita, meu amigo Eu vou dar o meu recado Você é um caba, se sim Você é um caba bem safado O Jezão falou pra mim Diz que você é Eu não tenho um namorado A mãe de branco, a mão do seu fã Pra cantar o meu repete Eu canto até amanhã Eu só nunca sei ainda Que eu não vi a tua irmã Mas no final É difícil saber quem ganhou Eu acho que empatou, viu? Empatou? Alguém venceu? Empatou Empatou? Empatou Bom, na verdade, o desafio Eles trocam lá as suas rústicas na música E é tudo de improviso, né Doro? Tudo de improviso Acontece na hora Acontece na hora Quem não gosta de repente Não gosta de ganhar ninguém Não gosta de repente Tchau, tchau.